Boa tarde a todos tucanos de São Paulo! Boa tarde! Boa tarde a todas tucanas de São Paulo! Boa tarde! Eu queria aqui dizer para vocês que nessa caminhada que é jovem, que é curta, mas que é também de muita esperança, que pode votar em todos os cantos desse estado, conhecendo de perto o partido mais forte do estado de São Paulo, que hoje é representado aqui por essa militância presente na nossa convenção estadual. A diferença entre um partido e uma sigla é isso daqui. É um partido que tem movimento de negros, que luta, que briga e que defende as bandeiras cucanas. É um partido, o qual é o orgulho de ter vindo aqui, que tem uma juventude forte, ousada, aguerrida. É um partido que tem nas suas mulheres o seu maior patrimônio de tantas guerreiras que constroem a história desse estado de São Paulo. É um partido de diversidades e de lutas que defende os direitos das pessoas e que sobretudo acredita numa sociedade forte e construída ao longo de mais de 24 anos.